Cheguei em casa, dei um cochilo, não dá 20 minutos não, tem que voltar pra buscar eles na escola. Aí vou levar o resto da... Porque se for igual eles tão dizendo que não vai ter aula amanhã, aí nós já paramos em um lugarzinho pra, né? Beber uma, comer um pouquinho, conversar, né? Puxar o pé de gente que não tá, né? Andando na linha. Né, minha linda? É, meu amor. Agora, você arrumou? Me arrumei todinha pra passear, né? Aí pra ela tá arrumada, né? Achei que ele ia fazer uma make. Mudou o que, Renata, de mais cedo pra agora? Mudou o que? Mudou o que daquela hora pra cá? Só a roupa? Só? Por que que tem? Pra matar a cara, né, mulher? Pra matar a cara? É tão bonita. Bora, bora, bora. Agiliza, agiliza, agiliza. Bora, minha linda. Calminha aí. Acha linda. Tem que ficar uma mulher que perfumando. Mas tu mudou, tu só mudou dois coques, Renata, no rosto e a roupa. Não tem que fazer make em mim, mulher. Ai, por que naquela hora tu não foi comigo? Eu sabia. Ai, pra lá. Vai, passa. Passa, passa. Eu brincadeira, mulher. Se zanga com tudo. Eu, né? Tá com raiva de mim. Me desculpa. Muito estresse, mulher. Eu brincando, estresso nada. Tu estressa o dia todo, hein, Renata? Não sabe que eu te amo, cara? Desse jeito. É sério. Me estressando. Desculpa. Não. Não, 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 não. Você tá assustada, por quê? Assustada? A senhora tá estressada. Tomou o remédio agora. Pala de cabeça, vê se para, né? Eu não estressei assim, a senhora, hoje, não, não. Eu nunca estressei. É o quê? Mas suas crias estressaram ontem. Não, Renata, vai, passe. Tu nunca faz nada, tu nunca faz nada. Eu passo não, né, Renata? Tu nunca faz nada. Eu passo não. Cheguei na escola, voltei para entrar, estou vendo um sorriso. Espero que sejam coisas boas. Vi umas caras tristes. Vi umas caras tristes. Espero que não seja coisa grave demais. 4x7, será que tá bom? 4x7, 5x1. Cadê as provas? Dormiu, ele fez, tô chocada. 2.000 não, menina, é 2.000. É, 2.000. 4x7, 2.000, né? Miguel passou em 4 provas. Segura que o salário não, tudo pode, não, tá alguém dirigindo. Pastora, eu não tô acreditando, não, viu? É papel, com força. Eita. Nota 7, Miguel, hein? Olha lá em cima. Vai em cima. Ciências. Ciências. 500 pontos, Miguel. Nota 7 de Miguel, hein? Língua portuguesa. É, mas aqui tem uns pontinhos ajudados, né amor? Não, mas isso aí foi porque o bolso passou um trabalho extra. Na prova não tem as questões lá. Mas aí tem um ponto aqui valendo pra bater o 7 e outro aqui, então duas aqui é pra embattar. Não, quer isso? Vale sim. Tá na prova. Tá certo, tá certo, tá na prova. Foi, falou que era na prova. Tá, tá bom. É, porque os de rádio foi tudo assim também. Não, ela já tinha nota mais alta e bateu 10, um ponto que o professor deu. E cada um o seu B.O., né Camila? A Camila tá por ele agora? Não. Poxa, acabou de falar. Tá tendo uma panelinha tão grande aí. Não, não, mulher. Quer ver a linha agora? Deixa eu ver. Ah, pois tá. Peraí. É, deixa eu alugar melhor aqui em cima. Um nove. Novecentos pontos, querida. Evoluiu. Chocado. Um nove. Minha filha tirou zero em que mesmo? Naquela... Matemática. Ah, tá certo, tá perto lá. E eu tirei dois pontos. Vamos ver se ela foi com razão, que ela tirou em matemática. Vamos lá, Camila, 6 vezes 6. Se errar... Tritei. Quatro. Isso. Maravilhosa. Não tô dizendo a vocês. Errou, é 36, né Camila? Oxe, eu ia falar... Não. Quatro, cinco, seis. Mulher, é porque eu ia ficar dois décimos. Dois décimos? Dois pontos. Tá vendo porque ela tirou zero, gente? Matemática. Vamos sair de matemática, né? Vamos pra cá. Nê, volta em uma página. Volta em uma página. Eu voltei, eu botei não. Ah, não, tá grafiou não. Grafiou. Volta em uma página. Eu voltei, menina. Volta em outra página. Volta em outra página. Volta em outra página. Deixa eu ver. Foi mais dois sete, né? Sim. Mais dois sete. Foi quantos sete? Dois e um nove. Camila ganhou quinhentos pontos. Mas não tô nem mais na competição. Marca o nove e volta. Ah, eu voltei! Mil e novecentos pontos. Camila tá... De prova. Agora vem a bomba do trovão. Calma. Essa é de... Filosofia. Vou começar a ser mais baixo. Sete. Sete, Daninha. Esse daqui... Cinco pontos. Nove. Eita, mais novecentos pontos. Porque nove... Ó, pra vocês que... Nove e dez, quem tira nove pontos ganha novecentos pontos. Não, quem tira nove na escola ganha novecentos pontos. No nosso quadro lá de casa. E quem tira dez ganha mil pontos. Tá? E aí eles, quando fazem muita merda, só recuperam quando traz nove e dez. No último, no último. E a... Camila, peraí, tava fora da competição, voltou. Se tiver tirado dez, se tava fora da competição da semana de liderança, aí volta. Não tirou. Não tirou? De que? Tirou não. Tirou o quê? Ele tirou sete, não foi não? Uma prova que teve. Ele guarda, sabe que ele guarda, né? Se ele tiver tirado. Ó, e a arte, nove, ó. Acho que Raíla tá com... Dois e nove? Sim, sim. Novecentos, mais novecentos. Tá mudando. Mil e oitocentos, mais... Dinheiro. Na livre, eles possam minha pressão. Por que quando Raíla tira dez, nove, tu não fala isso? Fica do lado dela. Ei, babão. Não entendo. Hein? Não entendo. Babão. Ei, responde, babão. Ai, por que falta atenção? Cadê? Mais prova? Dailana agora. Se fosse isso mesmo. Agora o Dailana. Foi igual eu. Eita, Dailana também teve nota boa, homem. Nas coisas, a melhor. Tomou dez, viu? Também. Um sete. Quinhentos pontos. Nove. Olha. A galega, menina. Foi todo mundo? Passaram a prova um ponto. O professor botou a rede separado. Sete. Um cento de... Um nove, Dailana tem novecentos, mais quinhentos, mil e treze, mil e oitocentos pontos também. Mil e novecentos, viu? Mil e novecentos, é. Mil e novecentos. Cadê tu, PX? Cadê tu, Alain? Eita, sete e meio. Por que ele ficou calado, então? Seis e meio, arredondou dez, sete, tô nervoso. Chegou. A parte, né? Dois e meio. O que foi isso, PX? Houve um aqui no cozinho. Tô vendo. Parabéns pelas duas provas passadas. Obrigado. E tu, Alain? Não cai no sistema. Nunca cai no sistema, né, Alain? Tu que vai cair no sistema. Alain, tu, tu se orienta, Alain. É mais melhor de Alain. Dailana acabou de dizer que o professor... O professor aí falou que ele tava devendo um... Eu vou saber agora. Eu tenho conta de amor. Não, não se preocupe, não. Eu vou saber agora. Vou ter foto dele e tudo. Tem que saber você, o trabalho que você tá devendo. Não, não pode estar falando de um trabalho que pode ter sido hoje mesmo. Ele falou também. O professor também passou. Ah, deixa eu falar um truque aí, porque o professor teve um professor nosso. Antes de nós sabermos, nós nem sabíamos que ele tinha passado trabalho. Passou patete, ele nem avisou pra nós. Nós pegamos pra trás do professor. O professor mandou pra nós e a gente fez. Ele mandou os conteúdos, a gente fez. E entregou na hora da saída. Então não tem justificativo. Quando você quer, você vai atrás, você consegue. Acabou. Ele explicou. Ele explicou. Quando você quer, você consegue. Você vai atrás, você consegue. Ele explicou que ele não curava. Não tá conseguindo ver você, Alain. Ele já tem pouca aula com vocês. Ele não tá conseguindo ver você. Porque não vai pra você. Falta dois dias na escola, meu amor. Vira assim, ó. Ah, ele tava na minha sala, ele passou pra mim. Aí o mínimo que eles têm que fazer é pedir pra acompanhar o que tá faltando, né? E eles não fazem. Ai, senhor, me ajuda a ajudar eles. Oi, tu, o bicho não recebeu, eu não tava. Isso. Acho que eu tenho um fuchê, mas eu quero saber contigo se vale ou não. Vale e o que é? É que teve uma hora que, acho que foi no intervalo, foi cada sala fique na sua. E como as coisas que vocês levaram. Aí... Pera aí, calma, vou entender. Cada sala ficava... Não levou os lanches? Sim, levou os lanches. Aí cada turma ficava na sua sala e comia com a sua turma. Sim. E do nada aparece Camila, Daninha e Rairo lá na sala querendo alguma coisa pra comer. O professor deixou, eu fiquei com a professora lá, professor, vamos atrás de um salgado. E eu disse, bora, que lá na nossa sala não tinha. A gente foi na sala de Miguel, na sala de Ketley. Que a professora foi pra todo mundo. É que ela falou, a professora... Até deu o bolo pro povo da... Pera aí, deixa ele falar, deixa ele falar. Ela falou que não queria sair, Sueli. Pra você, né? Porque na nossa sala falou que podia, que entrou todo mundo na nossa sala. Todo mundo atuou, todo mundo, os professores, todo mundo entrou na nossa sala. E a gente saiu, todo mundo saiu. A professora... Mas me dá pra ir. A professora perguntou se tinha salgado. Ninguém da sala trouxe salgado. Eu ia atrás de tudo, mas eu pensei que alguém ia levar, né? Aí pegou, saiu. Aí pegou... Ninguém tá dizendo que tem a obrigação de levar, de participar dos conteúdos da escola. Ninguém é lá, vai dar coisa. A professora chamou pra ir, então pronto. Se a professora chamar e tiver liberado, aí não é. O que ela chamou? Eu vou perguntar. Ela foi a filha da coordenação. Foi coordenadora. Ela tá grávida, ela foi coordenadora. Foi nem professora. Foi a galega de óculos. Vou perguntar. Não tem fuxo, porque tá enfeitando bem, não. Não, eu falei, não. Vou perguntar. Pronto, se a professora disser que todo mundo tava na sua sala, e não podia sair, aí você é esperto. Se não... Não. Eu queria saber se era um fuxico ou não. Pronto, eu vou falar com o Paulo. Como é o Paulo? Esqueci o nome do Paulo. E aí? Será que o outro carro veio com notícia boa? Tomara, né? Kathleen, Té e Raira. Té e Raira. Obrigado.